Essas são as mudas de palmeira garrafão que eu plantei, ela já tem mais de um ano, plantei todas de semente. Eu vou medir o meu palmo aqui para vocês verem. O meu palmo esticado ele tem aproximadamente 25 centímetros, 25, mais uns 25, então ela tem aqui 50, tem na faixa de 30, aqui dá uns 50, então elas estão aqui entre 50 e aproximadamente uns 30 centímetros. Essa menor aqui 25, 25, 50, é uns 30, a média de 40 centímetros. Essas quatro mudas. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para colocar, vou colocar as quatro para venda, qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Eu estou aqui disponível para responder.